Espere, minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O valho das manhãs cobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida Apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixa um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Que sua filha vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei, oh mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixa um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Que sua filha vai voltar Sua filha vai voltar Sua filha vai voltar